Tiago Leifert vai sair da Globo. Ele e a emissora chegaram a essa decisão em comum acordo. A princípio foi uma decisão tomada em conjunto. Então o Tiago Leifert vai apresentar a próxima edição do The Voice, que ainda nem começou. E logo após o fim de The Voice, em 23 de dezembro, Tiago Leifert estará fora da Globo. A pergunta agora é, por quê? Por que o Tiago Leifert e a Globo decidiram que ele deveria deixar a emissora se ele é um apresentador de renome, de credibilidade, inovador, genial? Devo dizer a vocês que ninguém larga o terceiro melhor emprego do mundo por qualquer motivo, a menos por força maior, o que não parece o caso. Ninguém larga o terceiro melhor emprego do mundo para ir descansar. Como eu já acertei várias previsões feitas aqui nesse canal, acertei, por exemplo, quando disse que o Marcos Mion não iria ficar na Fazenda. Acertei quando disse que Adriane Galisteu iria ser a próxima apresentadora do reality da Record. Acertei quando disse que o Tiago Leifert iria ser o próximo a cobrar da Globo mais espaço. Ele não quer mais ser apenas um reserva de luxo, que quebra um galho aqui, que substitui o outro ali. Não. Acertei também essa, hein? Acertei, inclusive, que o substituto do Tiago Leifert deverá ser o Marcos Mion. Mas agora vou refazer um pouco essa minha previsão sobre o Mion, porque o Mion surpreendeu a todos, surpreendeu a própria Globo. Então, a Globo pode, pode colocar outro apresentador em lugar de Tiago Leifert no BBB, que não o Mion. Pode. Vejam bem, isso ainda está sendo discutido. Porque o Marcos Mion, com certeza, mostrou a que veio e o projeto para ele cresceu em uma semana. Querem muito mais do Marcos Mion, porque ele tem talento para isso. Mas, voltando ao Tiago Leifert, ele está saindo para após um período sabático, que não vai durar muito. Talvez seja o padrão de um ano. Voltar em seguida para a Globo, ainda mais forte, com um programa só dele, em dia e horário nobres. É isso o que vai acontecer com o Tiago Leifert. E se ele diz que vai parar para descansar, para viajar com a esposa, se ele diz que não sabe o que vai acontecer no futuro, porque o futuro a Deus pertence, ele, na verdade, não pode dizer nada sobre o novo projeto. Mas, eu digo, esse novo projeto será o Projeto X. É o nome que eu estou dando agora. Pode ser que lá na Globo tenha um outro nome esse projeto. Mas, para mim, vai ser Projeto X. Um programa que realmente vai ser novo, feito pelo Tiago Leifert. Hoje, eu prestei atenção no que ele dizia na entrevista para Ana Maria Braga. E ele disse, amo o que eu faço. Falou com todas as letras. Como também disse, deixou bem claro que nasceu para ser um comunicador. Ora, quem nasce para ser o que é e está fazendo tão bem, quem ama a sua profissão, não larga a sua profissão. É claro que não. Isso é óbvio, né? Faltou, talvez, perguntar de forma mais incisiva sobre o que o Tiago vai fazer nesse período que vem aí, depois da saída dele, entre aspas, em 23 de dezembro. Mas, Ana Maria Braga também não pode forçar muito essa pergunta, porque é evidente que ela já foi orientada nesse sentido. Não forcem. Perguntem, mas não forcem. Porque isso se trata de uma grande surpresa. Esse novo projeto que o genial Tiago Leifert vai desenvolver. Então, nesse período, depois de 23 de dezembro, você vai ver o Tiago Leifert viajando, umas fotos aí pelo mundo, com a família, fotos lindas, maravilhosas, mas a cabeça dele já estará completamente dominada pelo novo projeto. Aliás, digo mais, sem ninguém ter me falado, o Tiago Leifert já vem pensando nesse projeto. E já apresentou esse projeto para a TV Globo, que agora decidiu topar e fazer, concretizar. Isso em função de tudo o que houve nos últimos tempos, com a saída do Faustão e tudo mais. Mas o importante era dizer isso. Ele voltará para substituir, não mais sendo visto apenas como um substituto. Está falado? Projeto X para Tiago Leifert. Resta-me ainda uma dúvida. Quem irá assumir o Caldeirão no lugar do Mion, se o Mion for para o BBB, hein? Hulk, volta. Volta para o Caldeirão, de onde você não deveria ter saído, Hulk. Que dá tempo. Por falar em tempo. Ficou no ar aqui o que eu disse, né? Quais seriam os três melhores empregos do mundo? Bom, o terceiro é ser apresentador da TV Globo. O segundo melhor emprego do mundo é ser chefe do Tiago Leifert, porque ele sabe, faz e tem iniciativa. E o primeiro melhor emprego do mundo, sem dúvida nenhuma, é fazer o que se gosta, como eu faço aqui, conversando todo dia com vocês, com pauta livre, sem papas na língua, dizendo o que penso com toda liberdade. Esse é o melhor emprego do mundo. Ah, eu não sou vidente, não. Eu não tenho nenhuma evidência. Eu tenho, sim, experiência. E se você quiser me chamar de visionário, eu aceito. Na próxima crônica, vou trazer mais novidades para vocês. Tchau.